Mais Copa do Brasil, no último jogo do Cruzeiro no Mineirão antes da Copa das Confederações, Cruzeiro venceu o Rezende, tinha vencido por 2x1 a primeira partida, mas não eliminou o confronto. Com esse 2x1, entrou em campo para enfrentar o Rezende e a torcida do Cruzeiro estava empolgada. Estreia do zagueiro Dedé, o ex-jogador do Vasco finalmente jogou pelo Cruzeiro 35 dias depois de ser contratado. O primeiro gol foi de Dagoberto batendo falco. Frango do goleiro Mauro, frango clássico. A bola escapa da mão e ainda passa no meio das pernas. Mauro, ex-Santos, goleiro consagrado, todo mundo erra, faz parte. Jogadores do Rezende foram lá dar uma força para ele e depois do escanteio, Newton desviou de cabeça e Borges tocou para o gol vazio. 2x0 Cruzeiro. No começo do segundo tempo, Everton Ribeiro tocou para Borges, que fez o terceiro 3x0 Cruzeiro. No fim do jogo, Diego Souza vai tocar para o Elber, que cruza o estreante Luca, a revelação do Criciúma, fechou a goleira. Cruzeiro 4, Rezende 0. Na próxima fase, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Goianiense. Confrontos, então, da terceira fase da Copa do Brasil. Tem Flamengo e Asa, Internacional e América Mineiro, Goiás e ABC, Salgueiro e Criciúma, Curitiba ou Nacional contra Ponte Preta, Botafogo e Figueirense, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Naviraiense, Santos e Crack, Luverdense e Fortaleza ou Confiança.